E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Carousel, Sombrio e outras histórias. Um dos livros que reúne 13 contos de Joy Hill, um livro muito útil para quem é fã de suspense e mistérios, incluindo terror, é claro. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esses contos, fica nesse vídeo até o final, que eu vou falar um pouquinho sobre cada um. E se você não conhece Joy Hill, eu vou dar um pequeno spoiler aqui. Ele é filho do mestre do tempo. Então, sem mais delongas, vamos começar! Olá, meninos e meninas, leitores e leitoras mais amados de todo o Brasil. Eu sou Bárbara Sable e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ler Pra Aqui. Afinal, aqui estamos para discutir e debater a leitura e disseminar ela por onde quer que a gente vá. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Carousel, Sombrio e outras histórias. Claro, 13 contos, mas dois deles foram escritos com o pai de Joy Hill, que é ninguém mais, ninguém menos do que Stephen King, o mestre do terror. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse mistério surpreendente, eu vou fazer aquele pedido básico que eu sempre faço. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para todo mundo ver que pode ter muitos fãs desse suspense, desse terror que está aqui, que vai querer desfrutar de uma boa leitura. Então, manda para o seu amigo lá que curte filmes de terror e suspense, e que você às vezes fica um pouquinho de lado porque você nem gosta tanto. Mas eu vou dizer a minha opinião sobre esse livro, e acredito que se você não gosta muito de livros de terror, você vai mudar um pouco a sua opinião. Caracel Sombrio e Outras Histórias é um livro muito bem feito, ilustrado, de encher os olhos do leitor. Ele tem um corte, assim, que deixa o livro mais perfeito ainda. A diagramação dele também, ela é muito fácil de ler, bem fácil, as páginas são um pouquinho amareladas, facilita a leitura. E o livro, é claro, ele é todo ilustrado, principalmente no início de cada capítulo, então isso enche muitos olhos, porque nos ajuda a apreciar melhor a leitura. O livro conta com 480 páginas, se você não conferiu o unboxing desse livro, eu vou deixar o link aqui em cima desse vídeo, e você pode ir lá conferir o que veio na caixinha do mês da TAG, que inclui Caracel Sombrio e Outras Histórias. Então, vai lá assistir o vídeo depois de assistir esse aqui até o final. O livro conta com 13 contos, escritos por Joey Hill, dois deles escritos com o seu pai, e ele tem, em média, 20 a 40 páginas cada conto. Mas, a introdução dele conta com 20 páginas, e é na introdução que Joey Hill narra um pouquinho do que aconteceu com ele, de como ele se tornou escritor, e qual que é a relação dele com o pai dele, afinal, ele é filho do mestre do terror, do cara que escreve os melhores livros de terror. Eu, particularmente, nunca li nenhum livro de Stephen King, mas eu sei que ele é um dos maiores nomes, não deve ser nada fácil ser filho dele. Já na introdução do livro, você percebe que Joey Hill usa um pseudônimo, até para não ser comparado com o sobrenome do pai, afinal, ele queria que ele crescesse em cima do próprio mérito de escrita, e não em cima da fama do pai dele. Eu achei isso muito interessante, porque ele traz uma identidade própria nesse livro de contos. É algo inspirado, talvez, no que o pai escreve, mas é uma identidade própria. Então, isso é muito importante para ele, já que ele tem uma carreira de escritor muito promissora. Ele escreve muito bem, ele descreve situações, por mais que sejam banais, ele descreve da melhor forma possível. E eu vou falar um pouquinho sobre cada conto, bem rapidamente, bem resumidamente, para não dar muitos spoilers, caso você queira desfrutar de uma ótima leitura. O primeiro conto de Carosseu Sombrio e outras histórias é Alta Velocidade. Uma história escrita em parceria com seu pai, então, o primeiro conto do livro já é escrito com o pai dele. E ele narra a história de pai e filho, Vince e Reis. E eles são parte de uma gangue de motoqueiros, e eles estão pela estrada, estrada fora, correndo, perseguindo um caminhoneiro. E nisso vem à tona conversas de família, confusões familiares que eles ficam discutindo durante a trajetória. E, enfim, vira uma confusão extrema. E essa gangue, ela precisa lidar com um caminhoneiro assassino. E no meio disso surgem muitas confusões familiares entre Vince e Reis. E, enfim, acaba sendo um pouco confusa essa história. Ela é um pouco... realmente ela é confusa, porque várias vezes ela vai e ela volta em episódios que pareciam que tinham acontecido e eles já aconteceram, já terminaram e fica voltando no tempo. Então, nesse sentido, ela ficou um pouco confusa. É um conto cheio de situações meio nojentas. Enfim, acontecem coisas assim que são um pouco bizarras, eu diria. Não foi um dos meus contos preferidos, eu fiquei até com o pezinho atrás, mas daí eu dei a chance pro segundo conto. Conto número 2 é Carocel Sombrio, que é o que dá nome ao livro, inclusive. E ele fala sobre dois casais de adolescentes que vão passear em um carocel, que é sombrio, é claro. E nesse carocel você tem uma visão estranha da vida. E, infelizmente, o protagonista dessa história acaba descobrindo que esse carocel pode assombrar ele pela vida inteira. Se você quiser saber mais, vai ter que ler o conto até o final, porque eu não posso dar mais spoilers que isso para não estragar a história. Mas foi um dos contos que eu gostei bastante em função de que ele surpreende um pouco no final. O terceiro conto é A Estação Wolverton, acho que é assim que se pronuncia, em que você vai ter um cenário um pouco insano, eu diria. Afinal, vai falar sobre um homem que vai fazer uma viagem de trem e dentro desse trem ele encontra lobos. Lobos vestidos como seres humanos que vão fazer o mesmo trajeto que ele. E no meio disso ele acaba vendo pessoas dilaceradas, é uma coisa bem nojenta mesmo, bem bizarra também. E você fica com medo, com aquele suspense de que será que vai acontecer alguma coisa com ele? Será que ele vai conseguir escapar vivo? Enfim. E acaba que ele tem que interagir com os lobos que estão no mesmo vagão que ele. Então é um cenário bem curioso e que vai ter um final também um pouquinho diferente do que a gente imagina, do que a gente espera. Não foi um dos meus contos preferidos, mas ele me prendeu um pouco a atenção. É um conto bom de se ler, mas não é surpreendente. O conto número 4, As Margens Prateadas do Lago Champlain, que fala sobre um grupo de crianças que acaba encontrando um dinossauro no meio de um lago. Na verdade, na beira de um lago. E eles ficam idealizando como é que vai ser a descoberta daquela criatura por seres humanos. Porque eles ficam imaginando como é que vai ser quando eles forem entrevistados por terem encontrado aquela grande criatura que está ali. Quanto dinheiro eles vão ganhar com isso? Então ficou um pouco meio estranho essa confusão ali, porque são crianças imaginando o que essa situação vai trazer para elas no futuro. Então isso se torna um pouquinho bizarro também. Eu achei o enredo um pouco frágil desse conto, mas mesmo assim pode ser que você goste ao ler ele. E lembrando que ele vai falar um pouco sobre crianças. As crianças descobrindo um monstro no lago. e o que acontece depois eu também não posso contar porque vai interferir diretamente no futuro dessas crianças. Tenha certeza de que boa coisa não vai acontecer. Lembre-se que ele é filho de Stephen King. O conto número 5 é o Fauno. Ele vai falar um pouco sobre caçadores. Também não me atraiu muito porque ele fala sobre a questão da caça, aquela coisa meio pesada. e eu achei também a história um pouco confusa. Ele vai falar sobre a caça a criaturas diferentes. Então você pode esperar criaturas como um Fauno, por exemplo, que é em função do Fauno que há um outro tipo de caçada. Também não posso entrar em detalhes porque senão eu vou dar spoiler do conto. E o conto é bem curto também. Como eu não gosto de caçadas, esse conto não fez, não chamou muito a minha atenção. Mas pode ser que você goste de ler ele. E o conto número 6, já vou adiantar que foi um dos meus contos favoritos. Eu amei mesmo ler ele. Se chama Devoluções Atrasadas. E ele fala justamente sobre o ambiente da leitura, só que de uma forma diferente. Imagine que você mora antes de terminar de ler aquele seu livro que despertou totalmente o seu interesse. É mais ou menos sobre isso que vai retratar o conto. O protagonista dessa história acaba trabalhando numa biblioteca móvel e ele demora a perceber que a biblioteca móvel funciona entre passado e futuro. Ou seja, ele empresta livros do momento de agora para pessoas de épocas diferentes. Então elas estão na época delas lendo livros que nem foram lançados ainda. Não posso mais dar spoilers além disso porque senão eu estrago um pouquinho a história. Mas sem dúvidas foi uma história que mexeu muito com a forma de ler. Eu o amei mesmo. O livro por mim poderia ser totalmente sobre ele. e ele fala muito sobre o fim da vida e também sobre o mundo da leitura. Afinal, nem sempre somos nós que encontramos o livro certo. E é sim o livro certo que nos encontra. O sétimo conto se chama Tudo que importa é você. Que retrata um robô e uma menina adolescente que está fazendo aniversário. E ela paga em moedas para ele realizar qualquer coisa que ela queira. E eles têm uma hora para fazer tudo que ela deseja. Sendo assim ele se torna um amigo dela e ele tenta fazer o aniversário dela ser o mais inesquecível possível. E podem ter certeza que ele foi inesquecível. O oitavo conto se chama A Impressão Digital. E foi de longe o conto que eu menos gostei. porque ele vai falar sobre uma ex-combatente da prisão que volta para os Estados Unidos e ela enfrenta alguns conflitos em que ela se torna culpada do conflito e desencadeia um monte de coisas depois disso e enfim. E no final durante a história ela acaba sendo perseguida por algumas coisas que dizem muito respeito a ela. mas ela pode não se dar bem por causa disso. O conto número 9 é O Diabo na Escadaria. Inclusive tem uma uma forma de escrita bem diferente que lembra uma escada então ele se torna bem rápido de ler também. Ele fala um pouco sobre desvendar os mistérios mais profundos do ser humano e ele faz isso com uma criança. O conto se passa a respeito de um menino que vai descobrindo ao longo dessa escadaria quais são os seus maiores medos, angústias e amores é claro. Ele acaba fazendo coisas que uma criança normalmente não faria e isso se torna um pouco desagradável. Eu gostei desse conto em função da forma como ele foi escrito mas não do final em si ou do enredo em si. O conto número 10 é tweetando no circo dos mortos vocês já podem imaginar do que se trata esse conto. Blake e sua família estão viajando de férias e ela acaba tweetando tudo o que acontece durante essa viagem para que as pessoas saibam o que ela está fazendo é algo típico do Twitter só que ela tweeta um Twitter atrás do outro e daí acontecem situações inusitadas engraçadas e frustrantes para ela que ela deixa registrado através do Twitter até que ela chega no circo dos mortos que é a partir daí que eu não posso contar mais nada mas foi um dos contos que eu gostei bastante porque ele narou em forma de Twitter mesmo então isso se torna um pouco mais real e engraçado e nojento ao mesmo tempo mas foi um dos contos que eu mais gostei o décimo primeiro conto do livro se chama Mães e ele retrata um menino que vem de uma família um pouco complicada a mãe dele a mãe dele acaba morrendo e durante uma viagem de um trajeto normal ele encontra uma senhora na rua vendendo sementes de plantas e ele compra essas sementes e planta no quintal da sua casa as plantas crescem ele começa a falar com elas e aí que começa a questão da história o que é real e o que é ilusório e se ele realmente é um menino que tem dificuldade para entender as coisas ou não ele é um esse é um conto bem legal bem complexo eu gostei bastante de ler ele até porque ele vai falar sobre uma decisão muito difícil que o menino tem que tomar antes do final do conto eu recomendo leitura foi um dos meus contos preferidos também Campo do Medo e ele foi escrito em parceria com Stephen King e adaptado para a Netflix como filme se você não assistiu eu não assisti o filme para dar a minha opinião mas Campo do Medo fala sobre dois irmãos gêmeos que é o Carl e a Becky a Becky está grávida e eles estão fazendo uma viagem para a casa dos tios e nessa viagem eles passam por um grande campo com grama alta e eles ouvem pedidos por ajuda e é nesse momento que eles param o caro e entram lá para salvar quem quer que esteja pedindo por ajuda e você sabe que muitas coisas podem acontecer quando alguém pede ajuda não é mesmo? eu comecei gostando dele realmente mas depois da metade eu já não gostei tanto porque acontecem umas situações muito nojentas e até um pouco improváveis então vou deixar para você analisar a situação se você não tiver como ler o conto assista ao filme na Netflix e deixe seu comentário aqui embaixo para saber o que você achou do filme e o décimo terceiro conto se chama Você está liberado retrata um drama um suspense que acontece durante uma turbulência num avião que está passando por uma zona de bombardeamento então você já imagina a situação de piloto copiloto e passageiros foi um conto assim bem elaborado é claro mas achei que o final ficou bem vago então talvez se ele melhorasse um pouco o final eu teria gostado bem mais agora vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do livro no geral o livro está muito bem escrito porém ele trabalha muito o desenvolvimento do conto mas ele não se preocupa tanto com o final que ele vai ter a gente percebe isso porque a maioria dos finais ficou bem vago nos contos isso talvez deixe a gente um pouquinho chateado com o desenrolar da história infelizmente depois já no começo do livro quando eu comecei a ler alta velocidade eu já fiquei com a leitura um pouco arrascada porque eu não conseguia prestar tanto atenção quanto eu gostaria mas depois eu fui passando e já em sessão Wolverton eu já comecei a seguir a leitura mais rápido com mais interesse e alguns contos valeram muito a pena o livro se vale a pena é um livro muito bom mas pode ser que você goste dos contos que eu não gostei em particular que é totalmente normal essa foi a resenha de Carocel Sombrio e outras histórias de Joey Hill espero que você tenha gostado deixa aqui seu comentário se você já sabia da existência desse livro se você gostou desses contos se você já assistiu Campo do Medo e lembre-se de se inscrever no canal curtir esse vídeo e compartilhar pra todo mundo ver porque eu tô te esperando no próximo vídeo então um beijão e até a próxima tchau tchau